E agora vamos de notícia internacional, o governo britânico prepara a extensão da quarentena e especialistas do país já falam em distanciamento social até que a vacina seja encontrada. Ulisses Neto, nosso correspondente, fala diretamente de Londres. Bom dia pra você, os britânicos estão respeitando a quarentena? Sim, sim, Kalina. Poderiam respeitar mais, é verdade, mas estão respeitando na maioria aqui na Grã-Bretanha. Londres agora, 10 horas mais perto do Rio de Janeiro, como eu disse, é uma temperatura muito bonita, tem sol, céu azul, tem o número de 13 graus em o Westchester neste momento. A expectativa de uma quarentena prolongada está com o nível de rastro, 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 está com o nível de rastro. Ainda assim, as pessoas querem saber qual é o plano de saída, quais serão as medidas tomadas da quarentena. Enquanto do outro lado do canal da Mãe, já começam a afastar lentamente as perspectivas, continuamente, a sua perspectiva ainda parece mais difícil, passando por tempos. O governo deve anunciar ainda longe a conmovação das políticas de distanciamento social, até pelo menos o início de maio, isso já há certeza, mas alguns especialistas adotaram ainda mais calculoso, indicando que o combate ao coronavírus vai exigir ainda muito esforço da população. O governo disse hoje que não queria desperdiçar os esforços do público, levantando as medidas de bloqueio muito cedo, porque o coronavírus teria desencreado mais uma vez, ou seja, uma segunda onda de grandes problemas físicos poderia ocorrer. O ministro ainda alertou que, embora tenhamos visto o número de mortes, infelizmente, também um achatamento de número de mortes, isso ainda não começou a diminuir. Os patamares ainda são muito elevados, esses números são altos. O governo disse que há 100 mil casos de mortes, isso é de 13 mil mortes, mas as próprias autoridades representam que a subnotificação está correndo de volta, e, na verdade, as estatísticas podem ser mais altas do que isso. Alguns especialistas ligados ao governo insistem que as medidas de distanciamento social podem ser mantidas até que uma vacina para o coronavírus seja encontrada. A única certeza é que todo mundo estaria em um barco, mas que a vida não voltaria ao normal tão cedo, mas que isso é que já é a oportunidade que está a mesma expectativa. A única certeza, até agora, é que a língua está conseguindo a repetir o risco, e que a vida não se torna a repetir o risco. Amanhã, os times de futebol, que formam em prêmio à liga, vão se reunir mais uma vez para discutir o destino da temporada. Esse é o assunto que é importante, não só pelo entretenimento, pela paixão ao esporte, mas pela questão financeira, é uma das questões das indústrias locais. Uma das propostas que tem o corpo é terminar a temporada do risco, que é o futebol, até o dia 30 de junho. O debate que esse público está ainda jogado, tem esportado, o risco, provavelmente, também, sem terminar todas as partidas. Os times ainda tem que jogar nove jogos, outros dez jogos, e se esse calendário for realmente cumprido até o final do mês de junho, não seria possível que todas as equipes disputassem as suas partidas. A preocupação dos times de futebol é com os contratos de futebol, que se encerram até o final do mês de junho. Ainda que a FIFA tenha liberado instruções limitadas para o fim de futebol, essa decisão não se sobrepõe às leis locais de futebol e os questionamentos de futebol parecem inevitáveis. A Alemanha, por exemplo, já liberou seus clubes de futebol a retomarem os treinamentos, para a gente saber quando a liga vai ser reiniciada. Então, que o país europeu também vai começar lentamente o seu comércio final, o pequeno comércio, está sofrendo de muito menos com a atual pandemia, que a França, por sua vez, proibiu grandes eventos até meados de julho. Então, futebol lá também não vai voltar tão cedo. Em dia de regra, os calendários que se desenvolveu seguem uma lógica continental, algo que será bastante difícil de coordenar neste final de temporada, considerando toda a situação de coronavírus. Obrigado.